E FCM3 hoje e após então o Secret Break, muitos amigos falando de Secret Break Marolinha nem chegou aqui a movimentar muito os nossos ativos, onde vários amigos esperavam aí correção forte no mercado financeiro, na nossa bolsa de valores brasileira, a B3 mas então não aconteceu essa movimentação, tivemos aí InfraCommerce nesse dia buscando a mínima aqui na casa de 0,32 centavos, então para nós que estamos aí posicionados junto a InfraCommerce, estudando, vendo aí no médio, vamos comprar toda a movimentação não foi nada atípico do que já vimos aqui, como estou sinalizando, movimentos anteriores mas como falaram vocês, já vamos aqui buscando mais conteúdo, mais informação a respeito então dessa movimentação, desse dia da volatilidade, onde você observando aí o mercado que estava aberto, vendo sim essa movimentação aí de correção que fiz o vídeo anterior, acredito que o amigo e amiga investidora já assistiu a esse vídeo para que a gente possa estar dando procedimento nesse próximo vídeo claro, falei para vocês na parte da manhã, Secret Break, atenção então aconteceu o Secret Break no Japão, buscando aí uma correção de 12% onde tivemos aí então, já era sabido que o Japão vinha com a sua política de taxa zero ali no caso, e aí depois com a volta de aumento da taxa de juros aí então o pessoal começou a devolver, vamos dizer assim, a sua movimentação não querendo pagar os juros ali para o pessoal ali do Japão então o dinheiro migrou de uma ponta para outra, buscando um risco menor do que estava exposto ali no momento e você observou também a nossa bolsa, já pegando para os amigos, fez aí correção nesse dia de menos 0,46% e também S&P 500, menos 3% então, como falo de vocês, se você é novo aqui no canal Ações e Moedas quer bom conteúdo, boa informação, para que a gente possa debater, trocar boas ideias a respeito do mercado financeiro nossas pimentinhas, azevedo de trabalho, os infracomers, Recruçul, Ambipar, entre outros que estamos aí posicionados e estudando, aproveite, já se inscreva junto ao canal também clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e claro, já dê seu like também, motivando o canal aqui já um ponto interessante também, já ligado a toda essa parte da movimentação desse dia já tivemos também o dólar, né, a R$ 5,72, né então, movimentação do nosso real, acompanhando a elevação da sua desvalorização junto aí à moeda americana então, um ponto bem interessante, observando, muitos amigos falando, né de dólar vindo nessa movimentação sem observar um arrefecimento de olho como falei para vocês aí, em setembro a expectativa do arrefecimento dos juros junto ali ao FED que possa trazer algum movimento um pouco mais interessante mas, vocês estão observando que falei em vídeos anteriores também a respeito, então, da narrativa que está mudando e já tivemos aí um ponto interessante onde veio aí o Secret Break hoje no Japão afetando ali vários mercados regionais vamos dizer assim, a Coreia, entre outros e aí, você viu o mercado que estava aberto como estou comentando também parte relacionada às criptomoedas se vê uma correção bem maior onde você vê comigo Bitcoin hoje caindo depois da volatilidade está aqui, menos 6,22% o Ethereum também, menos 9,28% mas, na parte da manhã onde estava acontecendo ali o fechamento do mercado junto ali ao Japão estava ali muito pior a situação para as criptomoedas mas, é um mercado que se recompôs observou toda a volatilidade e agora, você vê comigo aqui também bons pontos relacionados à parte do gráfico e também, claro, parte dos comentários, né onde temos um amigo aqui, sempre parceiros, já comentando referente ao vídeo aqui do Secret Break o amigo Sérgio Gonçalves vem falando em 2026, a InfraCommerce e FCM3 deve sair do negativo e pagará dividendos igual a Valide será? então, aqui é um movimento que temos que aguardar ter passimônia nesse movimento, né o importante para nós é que o segundo resultado trimestre venha no neutro ou uma movimentação se acontecer abaixo do esperado não tão assim depreciativo, vamos dizer assim que o mercado não entenda que o ativo na cotação que está no momento, né possa ter mais correção ainda porque, para nós, interessa um pouco mais o terceiro resultado trimestre do 24 para que o pessoal aí da nova administração o CEO possa estar colocando em pauta todas as suas expectativas, né e dar tempo para a operação e estar mostrando o que vem no caso, né já correspondendo também as suas implantações novas, né o amigo Sérgio também complementa que FCM3 e Azevedo no final vai ser alegria o príncipe vai casar com a princesa e o final feliz vai acontecer então estamos aí observando está na nossa carteira é legal que possamos ter aí no final do ano do 24 ou 25, né bons pontos aí para comemorar juntos também no caso, né e vocês sabem o canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou venda e qualquer ativo do mercado financeiro mas estamos aí sempre diariamente trocando as boas ideias e claro se você tem alguma informação que não for citar nesse vídeo como falo sempre a vocês como os amigos aqui pontuando também já coloque nos comentários como você está vendo essa movimentação lembrando dia 13 de agosto no caso é próxima semana já temos aí então o segundo resultado trimestre 2024 da InfraCommerce, né e aí o amigo Luiz também vem falando a respeito aqui que iria ela iria fazer compras hoje mas deu uma guardada uma segurada então observando a movimentação do Secret Break no caso aqui o amigo Cris Dalson vem falando também bom dia ótimo vídeo obrigado amigo pela parceria pelo like também e você já deu seu like aproveita e deixe seu like também compartilha o vídeo com mais amigos que estão aí em busca de bom conteúdo boa informação buscando aí sempre melhores possibilidades para potencializar também o seu capital amigo Thiago vem falando a respeito ótimas informações vou ficar atento então já observando a movimentação desse dia como você já viu a bolsa no caso tivemos aí movimentação bem fraca vamos dizer assim referente a tudo que estava se observando nesse movimento como eu falo a vocês do Secret Break mas aqui na parte da cotação é legal que a gente possa estar atento que o volume de hoje mesmo não refletindo muito junto a parte ali focada na cotação muitos falando de 0,28 0,29 que poderia estar acrescentando um pouco toda essa volatilidade que estava desenhando o dia que foi completamente diferente tivemos claro correção 0,32 de mínima mas o volume abaixo você pode observar um volume bem mais alto que aqui praticamente 10 dias de movimentação da nossa bolsa então hoje sim observando esses pontos muitos se desfizeram do ativo aproveite e coloque nos comentários se você aproveitou para se desfazer também aproveitou para melhorar o seu preço médio se você está de fora ainda não tem fracommerce vê como positivo ou negativo ter a infracommerce também na sua carteira para que a gente possa trocar boas ideias observarmos como falo a vocês se é interessante ou não aguardar aí o médio longo prazo no caso aqui já se desejam também um prazo um pouquinho mais longo para que possa observar toda a movimentação desenvolver da operação sendo que temos aí o custo oportunidade onde você está alocado no momento e não pode estar alocando em outro ativo no caso como observamos recentemente a Ambipar falei para vocês vídeos anteriores quando veio já a notícia falando que a empresa estava recomprando 37% das ações no mercado e rapidamente o ativo já saltou em praticamente um mês e meio 500% então aí fica para que todos os amigos possam estar pensando observando como está caminhando a sua carteira a sua carteira como fala você se você pode estar estudando uma diversificação para a sua carteira você pode claro né na média observando boas empresas que podem no médio e longo prazo pagar dividendos também é um ponto de ser estudado também se o amigo gosta da parte de dividendos ou só a parte do growth a parte do crescimento da empresa para que você possa detalhar das melhores formas a sua estratégia junto a um ativo né aqui também pegando comentário dos amigos referentes a movimentação aqui da infracom eu falei pra vocês vídeo anterior também um vídeo compacto com as redes travadas também nossas observações para essa semana onde estamos de olho aí em informações que possam fazer volatilidade também na cotação tivemos já um inesperado fomos pegos de surpresa aí tendo o circuit break mas não fez uma movimentação assim vamos dizer uma correção que pudéssemos para quem está vendo a oportunidade e para outros também o temor vendo o seu capital sendo aí pressionado negativamente amiga Thalita Priscila também me falando obrigada pelas dicas Wilson Fernandes acredito que IFCM3 vai explodir será o diamante da bolsa então já coloque nos comentários como você está vendo todas essas movimentações do mercado financeiro se é interessante mesmo aguardarmos toda a volatilidade que está em pista no ativo e ele vem falando também você acredita que o mercado é favorável para IFCM3 acredito que no médio e longo prazo com o trocado da pizza que é um risco é um turnaround bem grande na parte operacional e no caso não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo tem apenas 1.300 ações da InfraCommerce preço médio está aqui na casa de 1,62 hoje cotação 0,62 e 0,32 foi a mínima hoje da InfraCommerce o amigo também Ademir vem mandando aqui um boa tarde a todos os amigos aqui referente a parte da InfraCommerce e IFCM3 então como falo para vocês amigos é um amigo bem rápido bem focado junto a esses pontos observando aí essa parte que o mercado hoje estava bem temeroso e aí você viu claro vamos aguardar mas como falo sempre 2 a 3 candles para que a gente possa ver como o mercado está digerindo essa movimentação para que a gente não seja pego de surpresa achamos que já passou muitos falando sobre a marolinha mas vamos aí com toda a cautela no mercado financeiro então amigos pedem-me rápido focado junto a InfraCommerce hoje e a IFCM3 obrigado pela parceria de vocês até mais